Fora da Política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, bem-vindo a mais um Política na Vez, programa, uma parceria da Carta Capital, da TV GGN, do Luiz Nassif, do Fora da Política, não há salvação, do Cláudio Couto. Nassif Couto, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Nassif. Bom dia, Cacá, que está escondido. Bom dia, quem nos acompanha. Bom dia, Cacá. Cacá, vocês veem que sai uma luz aqui, às vezes aparece aqui de cima uma luz. Algumas pessoas podem achar que é uma intervenção divina, mas, na verdade, é a intervenção do Cacá. O Cacá vem daqui. Do alto aqui. Vem da sua direita, o Cacá. É, sempre, né? Mas, bem, vocês sabem, Nassif Couto, que tem algumas opiniões diferentes sobre exatamente qual foi o dia do golpe de 64. Tem gente, por exemplo, que acha que é hoje, dia 2, por conta do fechamento do Congresso. Tem muita gente que acha que é o dia 1º, e os militares inventaram que era o dia 31, para não aparecer no dia 1º de abril, já que a marcha do general Olímpio saiu no dia 31, mas chegou na Manambara no dia 1º de abril. Mas a gente teve aí, esses dias, alguns eventos, a já tradicional caminhada do silêncio, que sai lá da sede do Doicode, na Rua Tutóia, e anda para São Paulo, e também tivemos ontem a marcha pela democracia, que foi um evento testado esse ano para registrar os 60 anos do golpe, que fez o caminho inverso do general Olímpio, saiu da Sinelândia e foi até o Juiz de Fora. Foram, assim, os dois momentos mais marcantes, mas acabou, em grande medida, a data foi lembrada pelos jornais, foi discutida, mas não me parece ter tido um engajamento da sociedade civil, assim como poderia ter sido. Eu queria fazer um registro aqui em relação ao Caminhada do Silêncio, e isso, para mim, é um ponto a ser discutido, queria levantar com vocês, que quando você olha quem estava ali na Caminhada do Silêncio, já é gente de cabelos brancos, na sua maioria, a gente que viveu esse drama, que esteve e sabe o que é a ditadura, mas faltou ali uma juventude, e tem muito a ver com esse descaso brasileiro, com essa memória na C.F. Couto. Mas, no fim, a impressão de vocês desses últimos três dias de registro do golpe? Olha, a Caminhada do Silêncio foi, a primeira Caminhada do Silêncio que São Paulo foi organizada pela minha esposa, a procuradora Eugênia Gonzaga. Era em plena era bolsonarista, o Bolsonaro fez um ataque aos mortos pelo Twitter, retuitei, eu sei que juntou lá de 7 mil a 10 mil pessoas, agora, em grande parte, os familiares dos desaparecidos. Muito cantor, a música, os cantores, os nossos líricos, desde a campanha da abolição, sempre tiveram um papel relevante também. muitos cantores, dessa vez ela não participou por conta de problemas pessoais, mas é isso, digamos, a falta de memória chegou até os jovens e a decisão do presidente da República de ignorar o passado foi um murro na cara e de todos aqueles que têm os parentes, filhos e tudo desaparecidos. E acho que foi uma medida também desnecessária, do ponto de vista daquilo a que ela supostamente se prestou, que é esse processo de acomodação que o Lula vem tentando produzir com os militares, tanto que tem como ministro da Defesa um ministro que é muito acomodatício nessa relação com os militares, é quase que um adido militar dentro do governo, o José Múcio. E não me parece que deixar de lembrar do golpe de 64 fosse alguma coisa que melhoraria a nossa relação com os militares daqui para frente. Acho que muito pelo contrário. Acho que, na realidade, mostra uma passividade, mostra um temor, mostra, inclusive, uma deferência aos militares que não cabe numa democracia. O que cabe, na realidade, é aquilo que, por exemplo, no julgamento relativo ao artigo 142 da Constituição, que é sempre alvo de distorções na sua interpretação, inclusive talvez a mais célebre delas recentemente, com a chancela do jurista da extrema direita, cada país tem o Carl Schmitt que merece, o Ives Deandra Martins. que disse que, na realidade, o artigo 142 daria às forças armadas, ao poder armado, o direito de intervir quando achasse conveniente. E, mesmo assim, lendo o artigo, eventualmente se convocado por um dos chefes dos poderes. Que, nesse caso, claro, na circunstância em que ele analisou o artigo, e para que ele analisou o artigo, seria o Jair Bolsonaro. Então, na realidade, é importante fazer essa avaliação. E aí, o que que disse o Flávio Dino? Que os militares são, numa democracia, num Estado Democrático de Direito, um poder subalterno. É essa a palavra. E é essa a mensagem que o governo brasileiro teria que ter dado também. Menos mal que, pelo menos, alguns ministros se pronunciaram, mas veja, em caráter pessoal. houve uma apostagem muito alentada ali do ministro de Direitos Humanos, do ministro Silvio Almeida, o ministro Pimenta, das comunicações, do secretário de Comunicações, também soltou uma mensagem nessa mesma direção. O ministro Paulo Teixeira também soltou uma mensagem nessa direção. Ou seja, alguns membros do governo se posicionaram, mas me parece que quem disse o que tinha que ser dito, aproveitando que, veja, não haveria momento mais oportuno para esse julgamento acontecer no Supremo do que justamente no aniversário de 60 anos do golpe de 64. Foi realmente o ministro Flávio Dino, ministro Supremo, quando ele diz que os militares são poder subalterno. Então, ao optar por simplesmente não falar do assunto e deixar isso muito claro, que a ideia era não falar do assunto, o que o presidente Lula fez foi não deixar claro aos militares que eles são subalterno. E me parece que é isso que deve ser dito, porque, veja, essa é a linguagem que eles entendem. Os militares não entendem essa linguagem macia, essa linguagem de cordeirinho, essa linguagem de acomodação. Eles entendem o recebimento de ordens. Eles entendem a disciplina e a hierarquia. E é nessa língua que tem que ter sido dito. Nem chega a ser um poder, na verdade, quer dizer, são funcionários públicos, no fundo. Tem as armas, mas são funcionários públicos. são uma diferença deles para um procurador. Eu só protesto em relação a um ponto. Aí, comparar o Ives ao Carl Schmitt. Cada governo tem o Carl Schmitt. Cada país tem o Carl Schmitt que merece. Não, o país não. Não vamos colocar o país nisso, mas o governo com certeza. Só para dar um exemplo, quando veio o plano Collor lá, eu já estava fora da Folha na época lá, e o Frias em cima de um parecer do Ives Gandra que sacar os cruzados bloqueados lá. Eu até liguei para o Sr. Frias. Eu falei, Sr. Frias, a lei é clara, não pode, não pode sacar. Não, a gente tem o parecer do Ives aqui. O Ives se baseou numa cartilha, numa cartilha do Ministério da Fazenda que permitiu uma interpretação dúvida. Ela falou, Sr. Frias, mas a cartilha não é um projeto de lei. Ou seja, o Ives sempre, nossa, eu conheço o Ives desde os anos 80 no Jornal da Tarde lá, ele sempre foi o mago dos pareceres estranhos assim, pouco efetivos. E também o mago do reacionarismo, né? Total. Ele foi um dos principais artífices lá no final dos anos 80, quando a Luísa Herundina foi eleita e assumiu a Prefeitura de São Paulo, um dos artífices da reação, acho que a palavra tem que ser essa mesmo, da reação a tentativa de tornar o IPTU na cidade de São Paulo progressivo. E ele dizia que aquilo era confisco, que não sei o quê, era praticamente, vamos dizer, o parecer da TFP, da Tração Família e Propriedade. O Estradão dava muito espaço para ele, eu estava na economia do Jornal da Tarde, eu nunca consegui entender. Ah, não. Aliás, eu ia, não, aliás, então, eu acho que eu vou até explicar, não, porque assim, o Ives Ganda, para mim, é da estipe, assim, do Maíso da Nobre, por isso que eu nunca entendi. É isso, é isso. É assim, é premiado pelo fracasso. Mas o Maíso não é um reacionário que nem o Ives Ganda. Ah, não. É isso. É isso. Não, ele está para a economia, com o Ives. Comparar ele com o Ives Ganda é demais, o Ives Ganda é um fascista, vamos dar a palavra, né? Não, eu acho que o Sérgio está comparando em termos de mediocridade consagrada. É isso, é isso. Quer dizer, eu cometo erro, se faço de bobar, a gente tem as ideias mirabolantes e sou premiado por isso. É. Agora, o Maíso, eu até entendo, o Maíso era o seguinte, o Maíso, você sempre esteve à disposição dos jornalistas para falar o que os jornalistas quisessem a qualquer hora do dia ou da noite ou da madrugada. Então, ele percebeu isso. Então, você está no desespero do fechamento, principalmente nos jornais, bem, liga para o Maíso, ele vai dizer o que você quer. A chamada fonte em eterna disponibilidade. É isso, é isso. Isso foi o grande segredo dele para aparecer tanto nos jornais, porque, tanto, bem, vamos lembrar, não só, todos os pareceres dele, por exemplo, marca a fonte sindã, por exemplo, não podemos esquecer. É, foi bom você lembrar isso aí, porque o Chico Lopes foi crucificado na época, o Pedro Malan enfiou uma faca nas costas do Chico Lopes, mas o Marca e o Fonte Sindã dançaram, porque o vazamento de informação sobre o câmbio passava pela mesa do Banco do Brasil, Gerófio, porque o Banco Central, ele, quando ele precisava atuar, ele avisava o Banco do Brasil, e o, a consultoria do Maíso tinha o, a sua fonte dentro do Banco do Brasil. O dia que, o Banco, o Banco Central decidiu liberar o câmbio, não mandou nenhuma ordem para Gerófio, justamente porque ele liberou o câmbio. Então, o Marca e o Fonte Sindã, o que eles tinham em comum? Era o cliente, não é isso. O Dário Rodrigues aqui, alguém, aí, tudo, fui eu. O militar é um funcionário público, e ponto final, faltou o complemento subalterno, é isso, o resto é fantasia. Subalterno, falou o Flávio Couto, Tatiana Nascimento, a CNN, é, subalterno é um poder civil, acho que essa é a ideia importante, por isso que é fundamental que o Ministro da Defesa sempre seja um civil. diferentemente do que fez o Temer, que pôs a perder uma construção institucional que remonta lá ao governo Fernando Henrique ainda, quando a gente passou a ter o Ministro da Defesa Civil, e, claro, o que fez mais ainda o Bolsonaro. Não, agora, detalhe, precisa ser um civil indicado por civis, não um civil indicado por militares, como parece ser o caso agora. É, agora é bom lembrar que, digamos, essa militarização do Palácio contou com a participação efetiva do Ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que depois se reabilitou com a coragem indômita e impedindo o golpe final. É, vamos lembrar também, Renato, assim, se a gente for lembrar todas as tragédias do Supremo, a gente passaria aqui horas, vários programas discutindo, vamos lembrar o Dias Toffoli. quem enfiou os militares no Supremo foi o Toffoli. Aquela ideia do... É, diga. Aquela ideia do bom militar e do mal militar, militar não tem que entrar, seja bom ou seja mal. É, não tem relação com isso. A Tatiana Nascimento, a CNN, o comandante do Exército, disse que o STF está totalmente certo ao rejeitar o poder moderador das Forças Armadas, pelo menos isso. Eu não sei nem se é preciso acabar com aquele artigo. Eu acho que ele, se o Supremo der uma interpretação correta, ele já é suficiente. Mas o ideal mesmo seria suprimir o artigo. É. Sempre causa essa confusão. Agora, o ponto é, eu na... Por exemplo, na... Na semana, na quarta-feira da semana passada, quando foi o fechamento da revista, a gente fez o programa semanal com os principais pontos da revista, a gente recebeu a NA de Estudos e Almeida, que é presidente da comissão da Anistia. Naquele dia, a Argentina tinha acabado de divulgar a condenação à prisão perpétua de alguns mandantes e alguns agentes da repressão da ditadura. Naquele clima que está a Argentina, a Argentina fazia esse debate muito mais aberto, mas não impediu os argentinos de eleger uma lei que é alguém que nega a ditadura. mas está em disputa. A sensação que eu tenho é a pergunta na CIF e Couto, é se a gente é hora de desistir da ideia de que a gente pode algum dia ter alguma punição criminal ou civil e se a gente vai ter no máximo algum tipo de registro memorialístico do golpe de 64. Olha, você tem o Sepulveda Pertence, o Nelson Jobim, que negociaram o inônimo do povo brasileiro negociaram a anistia mais maluca que se tem. A anistia o que é? Quando você tem um julgamento o cara é julgado, é condenado e é anistiado. A anistia nossa impedia sequer a apuração do crime e permitiu até anistia para crimes cometidos posteriormente como a morte da dona Lídia lá na UAB ou a tentativa de bomba lá no Rio Centro, que aliás o sargento que sobreviveu, acho que era sargento na época lá, fez carreira no Exército. Nós tivemos lá atrás uma maneira de contornar isso que começou no Ministério Público Federal aqui em São Paulo, na Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, o Marlon Baichard e a Eugênia Gonzaga, que resolveram entrar com ações cíveis. Ações cíveis, isso aí teve resistência inicial, hoje você tem muitas ações cíveis caminhando aí, o Rio de Janeiro fez um trabalho muito bom sobre o Rio Centro e agora uma procuradora aqui de São Paulo soltou uma ação pegando 40 torturadores, mas já que é ação cível, levando, envolvendo as famílias também, as heranças e tudo aí. Então, foi a maneira de contornar, mas, digamos, esse pacto da anistia do secúrbio de pretense do nosso jovem é um escândalo, é um escândalo, porque, inclusive, anistiou a posteriori, os crimes que foram cometidos posteriormente. Agora, dificilmente, você já teve algumas condenações, você teve uma condenação a posteriori do Brilhante Ustra e tudo aí. É importante dizer que os primeiros torturadores que abriu o bico foram mortos também, é um jogo pesado. Agora, é importante dizer que a falta de uma justiça de transição e tudo foi a principal, digamos, o golpe militar não apenas parou todo aquele processo civilizatório que vinha do Brasil, porque nós já tivemos anos 50 e o início da industrialização. E nos anos 60, com as tais reformas de base, seria a preparação do Brasil para acolher, digamos, o combate à miséria, especialmente o Nordeste que estava exposto a secas. E o Jango conseguiu juntar ali um grupo que foi fundamental na formação da cultura do Banco Mundial, nos tempos do Banco Mundial, o que se preocupava com a pobreza, que era o José de Castro, o Paulo Freire, tinha aquele outro sujeito de educação aí também, então era um pessoal de... o Celso Furtado aí tentando criar... Manísio, Manísio Teixeira. Manísio Teixeira. O Celso Furtado tentando criar o Silicon... o Tennessee Valley no Nordeste, então ali seria o caminho, depois que já estava deflagrado o processo de industrialização, que a urbanização começava, era o caminho ali para você ter uma democracia, um país desenvolvido e democrático. Vieram os militares e cortaram tudo. Você tinha as reformas de base... Só para dar um exemplo. Estou até acompanhando de perto porque as reformas de base propunham uma reforma agrária em torno... naqueles terrenos, na beira dos leitos de ferrovias. Reforma agrária. Daí o que aconteceu? Veio o golpe, a família... É uma família francesa, reconchufou. Não vou guardar o nome agora. Adquiriu as terras, especulou, vendeu depois para o Walter Moreira Salles, que colocou como sócio o Nelson Rockefeller. Ou seja, por trás de todo aquele aparato, você tinha a mesma coisa que inspirou o impeachment, os grandes negócios que estavam... Pô, tinha proposta tributária de ampliar, de ganho sobre o capital, tinha proposta urbana de melhoria do saneamento e um corpo de pensadores que o Lula não tem aqui. Agora, do outro lado, você tinha também uma correlação de força muito enganosa. Embora o Jango tivesse... Se tivesse uma reeleição, o Jango seria eleito aí. O sistema de poder, ele... Ele tentou compor o Santiago Dantas e o Afonso Arindo tentaram trazer um pouco de luz para a elite brasileira na época lá. Não foi possível e o Jango ficou espremido entre uma tentativa de conciliação e o confronto que era proposto pelo Brizola e outro. E daí nós vimos o que aconteceu. Ali você matou. O Brasil moderno morreu ali, viu? Olha, vamos lá. Eu até perdi. Na verdade, a gente está falando ainda da questão da punição, certo? Isso, punição. Então, olha, eu primeiro concordo com o Nacife aqui em relação ao fato de que eu acho muito difícil que a gente tenha qualquer tipo de punição tendo em vista não só essa lei de iniciativa que foi aprovada lá atrás, mas o tempo todo que se passou e a maneira como esse processo tem sido encaminhado. a gente está discutindo aqui motivado por uma decisão do governo que é essa de silenciar sobre o golpe de 64 que mostra qual é a postura que tem se adotado com respeito a todos esses crimes que a ditadura cometeu que é deixar passar, deixar para lá. Além do que muitos dos perpetradores lá das atrocidades do regime de 64 já morreram, não estão nem aí mais, quer dizer, eles não vão ser mais julgados do ponto de vista criminal, do ponto de vista cível, quando muito vão ser julgados pela história e olha que mesmo a Comissão da Verdade quando instaurada para ter pelo menos uma memória a respeito do que aconteceu produziu todo o ruído que produziu junto aos militares e os levou a se sublevar e embarcar na aventura e na nau sem rumo que foi o governo Bolsonaro. Acho que depois do 8 de janeiro, depois do vexame que foi essa nau sem rumo, muitos desses militares estão de farol mais baixo, estão precisando ficar um pouco mais quietos, daí, de novo, insisto, a oportunidade perdida que houve agora de relembrar tudo isso, mas quanto à punição, acho muito pouco provável. O que eu acho que aí sim vai ser tremendamente importante é a punição desses militares envolvidos agora nesse último intento de instaurar um regime autoritário de novo no país, de romper com a democracia durante o bolsonarismo. Então, esses que estão sendo julgados, Braga Neto, General Heleno, Pazuello, enfim, todos os que tiverem algum grau de envolvimento, esses sujeitos, esses sim, tem que ser severamente, e eu diria, exemplarmente punidos, além dos demais ali, major, sujeitos de, oficiais de patente mais baixa, porque a punição desses caras, pelo que cometeram, essa sim, vai funcionar como um alerta de que basta, de que não se aceita mais esse tipo de atitude. Então, eu acho que o passado, infelizmente, já passou, e não no sentido que a gente não deva lembrá-lo, mas no sentido que a gente perdeu a chance. Não, mas tem um aspecto aí que é indesculpável, concordo que a punição, tentativa de levantar a punição e tudo, hoje levantaria um alarido, mas você tem a comissão... Não é só isso, a gente perdeu o momento, mas você tem a comissão dos desaparecidos que não é... E não foi ensinourada até agora, né? Não foi, e o que ele procura simplesmente é dar uma satisfação para pessoas de 80, 85, 90 anos saber o que aconteceu com os seus queridos aí, e até uma questão legal, porque você tem muitos casos aí de herança e tudo que ele não pode fazer nada porque não tem um certificado dizendo... E o Lula não teve coragem, não teve coragem de... Ele não só nasce e ficou... Recomendou que não se tivesse nenhum registro dos 60 anos, mas também pediu para suspender o memorial que ia ser construído. E lembra que tem dois projetos em curso, um que era transformar a Casa da Morte em Petrópolis no museu e também fazer um memorial naquela fazenda em Campos onde foram queimados naquela usina de cana onde queimaram lá vários mortos pelos repressores. Então, também tem isso. Nós não conseguimos chegar nem a esse ponto de ter um espaço de memória. O Doicode também é outro que há espera ainda de receber os recursos suficientes para conseguir também fazer dali dos porões do Doicode um memorial. lembrando que o Chile, a Argentina, o Uruguai, todos têm. Aliás, aquele memorial da Argentina lá na ESMA é uma coisa impressionante. Não sei se vocês já visitaram, é uma coisa chocante e muito forte. Eu não sei se é na Coreia que, digamos, quando houve um massacre japonês lá, os locais principais são pintados de vermelho, de vermelho apenas para que haja lembrança permanente do que ocorreu. Ou seja, essa questão da memória ela é fundamental na construção de um país. Como é que você pode corrigir erros se você não tem memória dos erros que foram cometidos? Lembra, nem mesmo quando você tem memória, que é o caso da Argentina, isso não te impede de eleger um negacionista como o Milley. Então, no caso do Brasil, vai ficando ainda pior. Não tem para as atuais gerações uma lembrança e eu vou reiterar o que é viver sob a ditadura. Também aqui, nós estamos aqui em Porto Alto vivendo uma coisa semelhante. Daqui a poucos dias, na verdade, daqui a 23 dias, você comemora o 25 de abril, o fim da, a Revolução dos Cravos, o fim da ditadura salazarista, da honra da ditadura salazarista e por conta de uma série de manobras, inclusive do Ministério Público, você teve essa eleição que transformou na terceira força do país um partido que nega a ditadura também, que chama, que diz que tudo o que aconteceu depois do 25 de abril de 1974 foi um colúio entre o, do centro, entre os socialistas e os socialdemocratas. Quer dizer, nem quando você, e aqui a memória, todo o 25 de abril é uma comemoração muito clara e muito forte do que foi da lembrança da ditadura. Nem assim você escapa desses assuntos. Agora, pulando de golpista para golpista, ontem começou o julgamento do Sérgio Moro, o Ministério Público foi favorável à cassação do mandato, mas o relator deu o seu voto contrário, dizendo que não havia nenhum indício que leve à cassação do Moro, mas eu queria só lembrar aqui que o Deltan Dallagnol também teve uma vitória tranquila no TRE do Paraná, foram seis votos a zero, o que não impediu de ser cassado do TSE, mas eu queria ouvir Couto e Nassif sobre o que vocês esperam desse julgamento do Moro, primeiro no TRE do Paraná. Olha, eu acho que ele caminha para um desfecho muito parecido com o que foi o do Deltan, acho que foi importante você lembrar dele aqui, só um detalhe até a respeito disso, o Deltan não só ganhou no TRE do Paraná, como ele ganhou por seis a zero, seis a zero, e aí depois quando foi para o TSE, ele teve essa decisão do TRE do Paraná revertida por unanimidade também, ou seja, tem alguma coisa estranha, digamos assim, no TRE do Paraná, e o próprio voto que foi dado pelo relator, acho que deixa muito claro que coisa estranha é essa, que era um voto muito mais adequado ao texto de um advogado de defesa do que propriamente a um relator de uma, enfim, que fizesse ali uma avaliação do caso, mostra o quanto de coleguismo, o quanto de amiguismo você tem ali nesses tipos de decisão que acontecem no TRE do Paraná, então eu sinceramente acho muito pouco provável que o Moro perca o mandato já nessa instância, acho, porém, que muito provavelmente ele perderá o mandato quando esse processo chegar no TSE, e aí veja, não tem nem a ver tanto com a composição do TSE, daqui a pouco o André Mendonça pode chegar ao TSE, ele é o próximo a entrar, quando saiu o Alexandre de Moraes, mas mesmo assim não creio que isso seja suficiente para eventualmente reverter uma posição provavelmente condenatória do Moro lá no TSE, então acho que são duas instâncias muito diferentes e mostram como essa questão da proximidade geográfica de um certo foro com relação a alguém que inclusive era membro da Justiça Federal naquele lugar, é bom que se lembre disso, era alguém que circulava no meio jurídico do Paraná, isso acaba evidentemente contaminando o processo de julgamento, veja, não estou dizendo que contamina porque decide de um jeito ou de outro, mas quando você vê esse contraste entre a decisão de uma corte nacional e a decisão da corte regional, bem, isso mostra que na realidade tem alguma coisa muito estranha aí acontecendo, porque ou está todo mundo maluco lá em cima ou está todo mundo maluco ali embaixo, tendo em vista a maior diversidade, o distanciamento que o TSE, melhor dizendo, tem em relação à situação política local, eu acho que é mais o caso de desconfiar da adequação das decisões que são tomadas no âmbito paranaense, então eu acho que a tendência é a gente ter uma certa repetição do que foi o julgamento do Dallagnol. Agora, a defesa, o advogado de defesa, o Carrasco, o desembagador, eu nunca vi cara de pau igual, ele começa dizendo o seguinte, estou aqui substituindo tudo, mas espero que dentro de algum tempo eu possa ser efetivado aqui, inacreditável, inacreditável, e daí ele faz todo aquele discurso, não podemos nos levar pela opinião pública e pereré, pereré, pela politização, pela partidarização, a gente sabendo que a opinião pública de Curitiba está fazendo a maior pressão em cima dos juízes, dos ministros lá, que possam eventualmente votar contra o Sérgio Moro. E daí ele faz um discurso sobre a posição apolítica da justiça e depois diz que o Moro está sendo vítima de uma perseguição política do PT, disso e daquilo, mas vai acontecer isso, ele pode até perder ou ganhar, aí o pessoal fala uma contagem mais apertada de uma direção ou outra, mas o que vale efetivamente é o Tribunal Superior Eleitoral, mas o ponto central aí é a correição do Luiz Felipe Salomão, que segundo notícias já está pronta, já está nas mãos do juiz e ele varreu, varreu não apenas a 13ª vara, mas também o TRF-4. esse é um ponto central, porque, veja bem, a base do federalismo, o que mantém uma união, a união, digamos, é a autonomia que você tem nos entes federados, mas você tem que ter um poder central que faça a moderação, que nem nos Estados Unidos, se você tem lá um determinado estado que comece a ir contra direitos fundamentais e tudo, é a união que entra, e no caso brasileiro, o que nós tivemos depois da Lava Jato, depois dessa rebelião do Sérgio Moro e tudo, o que nós temos hoje são ministérios públicos estaduais, promotores atuando politicamente aí por todo o país sem nenhuma espécie de controle, e nós temos tribunais que não seguem as recomendações, não seguem a jurisprudência do Supremo, aqui o Tribunal de Justiça de São Paulo, o Supremo fala A, ele fala B, aliás, saiu hoje uma sentença, ou ontem, do Toffoli, muito importante, que o Conselho Nacional de Justiça condenou um juiz que seguiu as recomendações do Superior Tribunal de Justiça, um juiz garantista, um juiz garantista, que dizia o seguinte, não pode invadir casas de pessoas sem autorização judicial e tudo, ele foi afastado pelo Conselho Nacional de Justiça, e o Toffoli ontem ele repôs isso, ou seja, pode ter um ou outro abuso do Supremo, mas é fundamental nesse momento você reorganizar a federação, senão você cria um monstro em cada estado, tem os seus poderosos aí, eu tenho escrito sobre São João da Boa Vista lá, o promotor que os abusos que são cometidos lá, e você vê um ponto central aí, quando você pega as prefeituras hoje, a linha de ação hoje preferencial do PCC são os serviços de terceirização e quaternização nas prefeituras, então a corrupção entra direto por ali em organizações sociais, sem licitação, sem nada, e se o promotor é amigo do prefeito, não acontece nada, ou seja, essa batalha que está ocorrendo no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público e do Conselho Nacional de Justiça, é fundamental para reinstitucionalizar a justiça, para colocar a justiça debaixo da Constituição. Eu acho que essa correção aí do CNJ, ela pode ser um marco, embora o CNJ obviamente seja muito mais, um pouco mais firme do que o CNMP, porque realmente o Conselho do Ministério Público chega a ser vergonhoso. Agora, nessa reestoração na CIF e Couto, fica a minha sugestão aqui de, esse voto obviamente do relator mostra o que é a República de Curitiba, e se a gente tem a República de Curitiba talvez pudesse já dar essa independência, porque o Paulo Guedes já está lá, poderia ser o ministro da Economia. A gente manda o Ives Gander para ser ministro da Justiça, e pronto, a República de Curitiba está pronta, vai existir de forma autônoma. Não é uma... De vez em quando você encontra algum curitibã, você fala, olha, eu sou de Curitiba, porém... Mas, agora, essa possibilidade do Moro ser caçado, vai levar uma movimentação política no Paraná, já tem várias candidaturas, a gente teve aí essa semana essa desfiliação do Roberto Requião, do PT do Paraná, e eu queria ouvir os cultos e Nacifes sobre o que acharam dessa decisão do... O Requião, que na verdade não reclama, não é de hoje, ele foi preterido, por exemplo, em Itaipu, eu, em defesa do Requião, só diria o seguinte, quando a coisa estava apertada, o PT convocou o Requião para entrar numa disputa perdida, e ele entrou. Agora, o desenrolar disso tem várias vertentes, mas eu queria ouvir o Requião, e depois... Eu, na verdade, não estava nem sabendo da saída do Requião, do PT do Paraná, estou sabendo por você agora, Sérgio, não tinha visto essa notícia, mas, enfim, conhecedor um pouco da figura, é verdade, o Requião realmente foi, de certa maneira, para o sacrifício, nessa última disputa eleitoral, concorrendo ao Senado. Agora, precisa ver, ele tinha algum outro tipo de pretensão eleitoral nessa disputa de 2022? Acho que a gente também pode se perguntar isso. E mais, o Requião foi, durante muito tempo, uma espécie de cacique, dentro do MDB, ou PMDB do Paraná, e foi perdendo essa condição. Foi para um partido que já estava muito mais estruturado, e que, enfim, não tinha espaço para alguém exercer o tipo de liderança dentro do partido, pelo menos no nível estadual, que ele estava habituado a exercer quando reinava no PMDB do Paraná, quando chegou a ser governador, inclusive quando o governador tinha até um programa de televisão, um pouco ao estilo Hugo Chávez, que ficava ali falando dos opositores, falando de si mesmo, falando do seu governo, ou seja, é uma liderança que me parece um tanto quanto espaçosa. Não é tão fácil você acomodar alguém assim, que, veja, era um recém-chegado ao PT depois de anos de PMDB, mas muitos anos, a gente está falando de décadas. Então, na realidade, eu acho que não tinha espaço suficiente para alguém, enfim, do tamanho e com as pretensões que o Requião tinha e com os hábitos que ele tinha de ocupar esse espaço todo. E aí, acho que fica muito complicado realmente se acomodar dentro do partido. Mas não sei se ele chegou, ele próprio, a dar alguma declaração específica a respeito disso. Se deu, talvez tenha a parte da explicação. Mas eu estou falando aqui com base na trajetória do Requião. Ele disse que o PT está muito à direita, tal, mas no fundo é que ele pretendia ser o candidato ao Senado caso o Moro realmente venha a ser caçado e há outros pretendentes, né? Luiz e o Hoffman e o Zé... É, nem se cogitou o nome dele, né? É, na verdade, ele lá atrás, ele foi completamente esquecido pelo governo Lula. Ele podia ganhar um cargo aí, um conselho, afinal, foi uma figura que na fase pior aí do tiroteio era ele que estava ao lado da Glaze, da própria Glaze, do Lindbergh, era o trio que enfrentava aí as feras, né? E ele lá atrás ele já reclamava que foi esquecido, foi esquecido totalmente. Está acontecendo algo aí com o Lula que eu não consigo até agora entender o que que é. é uma apatia muito grande, a falta de um projeto de país aí, claramente, essa neo-industrialização solta aí, é um problema de gerencial da administração, que um programa que nem esse da neo-industrialização, tinha que ter uma concatenação, um conselho superior reportando ao Lula. Ali se tem um filtro todo que vai até o Lula, que é do do Rui Costa lá, que é uma pessoa pouco afeita aí aos temas nacionais, existe também o Lula que só acorda em temas internacionais que são mais simples de... Eu não sei, tem que analisar psicologicamente o que que... Essa conspiração aí que começa, começa a lão. Porque o Lula até... Até 2010 ele era bafejado pelas fotos, pela intuição. Em 2008 o Brasil era pra ter quebrado lá por conta do câmbio. Começa a conspiração do Mensalão lá e de repente vem uma crise internacional, abre um espaço e o Lula com a intuição dele se transforma no maior estadista da época. Então ele passou a acreditar a intuição dele pra tudo. De repente vem a década de 10 e cai todo aquele turbilhão, todo aquele turbilhão de conspiração que envolve mídia, mercado, supremo, ministério público, tudo, cai uma montanha em cima do PT e em cima dele. Ele passa o que passou com uma volta, cumpre um papel extraordinário impedindo a reeleição do Bolsonaro e depois perde... Se vê um Lula sem vontade. Não sei. Não foge, né, Nascido? Não foge, não fugiu. Não fugiu? Não. Fez a Via Sacra, a Via Cruze, na verdade. Não, é um personagem da história, é um personagem da história, mas parece que ele acha que já... Eu não sei, ele não tem mais saco pra administrar o dia a dia da política e cada vez que ele cede ao Centrão, ele vai perdendo esse negócio dos militares, gente, ele poderia simplesmente não se manifestar sobre os 60 anos, mas não vetar. Então, eu acho que essa história aí, eu não tenho nenhuma informação sobre isso, porque ninguém falou isso explicitamente, mas eu acho que foi trocar uma coisa pela outra, ou seja, vamos deixar 64 pra trás, porque o que me interessa é que agora tenha punição e que a partir dessas punições, as Forças Armadas, quiçá, entendam o seu papel, me parece um pouco isso, sem que isso tenha sido dito explicitamente. Mas não precisava, né? É, esse que é o ponto. Não precisava. E na verdade, enfim, elas já estão sabendo do seu papel pelo julgamento, mas nem por isso, ou talvez até por isso, era uma oportunidade de ouro pra você firmar a posição também em relação ao golpe de 64. Você não faz só um acerto de contas com o presente, você também faz um acerto de contas com o passado. Até porque o padrão desse passado é que fez com que as Forças Armadas quase embarcassem numa nova aventura autoritária como essa do governo Bolsonaro. Então, honestamente, acho que é uma oportunidade perdida. isso do que a gente está falando. E mais uma oportunidade perdida é um tanto quanto vexaminoso se submeter a isso. E também a não punição, uma eventual não punição dos crimes da Lava Jato levará a outra Lava Jato. Sim. Pode ter que ver que todo o enfrentamento dos militares aí está sendo feito por uma articulação do Supremo Tribunal Federal. O Lula não entrou em nenhuma dividida aí. E você vê, você vê, eu estava vendo outro dia a declaração de comandantes militares entusiasmados com o Lula que na conversa que tiveram com o Lula o Lula não cobrou nada e só falou da importância da indústria de defesa e tudo e fez, conquistou os militares com o Lula. E agora foi vendida a Vibrasa que era a grande empresa de defesa brasileira. E sem nenhuma reação não há projeto do país. Isso assusta. Porque você tem um projeto claro do genocida Tarcísio de Freitas aí, que é bandido bom é bandido morto e colocar os militares. Você tem uma articulação que vai crescer que é do Aldo Redelo articulando exército garimpeiro ruralista. Então e do lado do PT e do Lula você não tem um projeto de país. Esse que é o ponto. a esperança dele é começar a inaugurar obras do PAC e isso aí não vai levar a nada, gente. Você tem que ter a criação do sonho, a criação do objetivo como ele fez em 2008, 2010. 2008, 2010 você olhava e voltou aquele orgulho de ser brasileiro que você tinha quando você era moleque lá no tempo do Juscelino que você falava Deus é muito bom além de tudo ele colocou no melhor país do mundo. Nós perdemos isso foi recuperado em 2008 a 2010 graças a atuação do Lula. então ele precisa voltar a ser o Lula de 2010 aí, sabe? As condições também pioraram muito, né? Se foi uma década de estagnação e de destruição das instituições de quebradeira e de uma transformação tecnológica profunda que alterou as relações trabalhistas e sociais é muito mais complicada. Eu não vejo assim, não tem mais mas o Lula vem de um tempo em que esse modelo não existe mais. Como é que você conversa, por exemplo, com os trabalhadores de aplicativos? Difícil. então, mas aí que está o negócio você tem um mundo novo aí e um conjunto de possibilidades muito grande aí com a transição energética. Daí você tem que como é que você articula uma política de desenvolvimento? O Juscelino fez lá atrás também aproveitando as oportunidades aí da reconstrução da Europa e da vinda da indústria e do setor mobilístico colocava grupos de trabalho que definiam operações e faziam articulação entre setor público e setor privado. Hoje você não tem isso. Você, por exemplo, você tem a empresa europeia não consegue produzir porque produz carbono lá então tem que vir para o Brasil. Qual a contrapartida? No tempo do Juscelino a contrapartida era ter capital brasileiro sócio da empresa aqui e os fornecedores serem brasileiros. Qual a contrapartida que você está pensando aqui? quando você pega você tem que ter medidas monetárias medidas físicas por exemplo o Haddad agora vai criar um fundo de rede aí para permitir investimento estrangeiro de longo prazo aqui com garantia cambial. Você tem a depreciação acelerada ou seja, você tem medidas que são de ordem monetária fiscal você tem que ter articulação com o setor privado para analisar todos esses detalhes e você não tem é tudo solto. você tem lá eu estava ontem com você do negócio da indústria de defesa lá veio um especialista no programa falaram o que fizeram? Colocaram princípios gerais de defesa lá pegaram todos os projetos que estão aí voando por aí colocaram lá sem ter um todo lógico e o Lula não tem essa questão de dizer que tem integração porque o técnico da fazenda liga para o técnico do MDIC não é isso grupo de trabalho é outra coisa é algo que tem que ter todos os ministros lá tem que ter um comando o Haddad seria o cara para isso pelo que ele já mostrou de competência no Ministério da Educação e todos ligados diretamente à Presidência da República e daí e o Lula ele tem a grande bandeira dele que é a produção hoje você tem um produtor seja um trabalhador seja um trabalhador de aplicativo seja um trabalhador formal seja a pequena empresa seja a média empresa o Estado só aparece lá para cobrar imposto porque a política econômica é feita na Faria Lima então o Lula tem a condição de pegar esse pessoal todo a produção o Bolsonaro conseguiu mobilizar o país dizendo que podiam salvar o país rezando em porta de quartel se você apresenta a bandeira a salvação do país está na produção e começa a levantar a autoestima do produtor mostrar que o herói não é o trader de mercado é o cara que tem o bar que dá cinco empregos aqui é a cooperativa é o MST é uma baita bandeira aí mas ele não tem bandeira não tem mas vamos se eu só citar um caso assim que também era complicado o Brasil nesse último ano do governo Lula um dos grandes esforços foi ao se recolocar internacionalmente foi recuperar a ideia de que o Brasil tem um compromisso com a transição energética ecológica e com a preservação do meio ambiente o desmatamento da Amazônia se pincou você teve um aumento cerrado depois controlado mas a Câmara dos Deputados por exemplo acaba de aprovar uma série de medidas que só vão aumentar para o desmatamento e não só na Amazônia em todos os biomas Mata Atlântica é um país que também vive dançando à beira do abismo vamos falar então mas você vê o seguinte o Lula ele está subordinado ao Congresso está subordinado ao mercado está subordinado à mídia a mídia voltou com tudo a Folha dando manchete porque caiu o lucro do BNDES é coisa ridícula e a Petrobras depois de vender aquele monte de ativo pois é mas como que eu enfrento digamos a pressão do Centrão só com popularidade o que se falava antes se o Lula a economia melhorar o Lula ganhar popularidade o Centrão vai agora se você monta uma estratégia de redução de taxa selic subordinação ao Banco Central que mata qualquer possibilidade de recuperação hoje se comemora o PIB esse ano vai ser 2% que maravilha não vai ser 2,1% que maravilha então se ele não tiver uma bandeira que unifique que dê força política para ele o que ele vai fazer é isso cede ao Centrão e cada vez que ele cede vai corroendo todo o potencial político dele eu escrevi outro dia daqui a algum tempo ele não vai conseguir juntar lotar dois quarteirões da Avenida Paulista deixa eu ler aqui uns comentários Adélia Requião nunca foi prestigiado pelo PT assim como Renato Freitas o Edgar Rocha o PT e o Lula estão se preocupando com seus votos e imagem enquanto isso o Brasil país dos BRICS deixa vender a Vibras o Inaldo Martins quem estava sendo julgado pelo relator do caso do Moro era o PT não o Moro começou falando em Lava Jato é parece que foi um julgamento do PT agora eu queria levantar o Tunes perfeito esse comentário é isso mesmo vocês falaram aí que o Lula se coloca melhor tem se colocado melhor nos temas internacionais até que são mais fáceis agora a gente tem um tema internacional aí que é a Venezuela aparentemente depois de muito tempo assim a paciência do Lula e do Brasil teriam chegado a um certo limite essa declaração recém sobre o Lula sobre o processo eleitoral da Venezuela e Cláudio Couto começando por você o que você acha que impacto tem essa declaração do Lula depois do Celso Amorim e como isso vai afetar as relações com a Venezuela olha a Venezuela está numa situação de grande isolamento regional você vê que as declarações críticas a forma como esse processo vem sendo conduzido na Venezuela se é que a gente pode chamar de processo eleitoral mas enfim esse arremedo de processo eleitoral ela não vem só do Brasil e veja e também ela não é proveniente só de governos à direita no continente pelo contrário você tem críticas muito duras que tem sido feitas por exemplo pelo governo do Chile com o Boric você tem críticas bem severas também feitas pelo governo colombiano com o Gustavo Petro ou seja quando o Brasil faz também uma crítica em tom bem mais ameno do que o desses outros países ele também sinaliza que as coisas não podem caminhar dessa maneira na Venezuela e se a Venezuela resolver persistir nessa lógica ela caminha para um isolamento regional pode até tentar buscar apoios fora da região apoio russo eventualmente apoio chinês mas se trata de um país numa situação caótica então mesmo os interesses desses outros países não são necessariamente tão contemplados como seriam num país com uma economia mais organizada com uma situação política mais organizada me parece que é uma tentativa que faz o governo brasileiro de produzir algum tipo de pressão para que haja uma correção de rota não creio que isso vai acontecer apesar disso muito menos no curto prazo nessas eleições fajutas que a Venezuela vai fazer já estão dadas serão fajutas como sempre tem sido as últimas e veja às vezes não é nem um processo de votação o problema é como você cria condições para que finalmente a votação aconteça você manieta de todas as formas todo tipo de oposição realmente competitiva você impede inscrição de candidato você tira direitos políticos de candidato e a gente está falando de um judiciário na Venezuela que é totalmente controlado pelo governo então não é um judiciário independente ou seja você tem uma situação sistemática de aniquilamento da oposição então isso não vai mudar daqui até o pleito então na realidade é uma pressão que me parece é uma mudança de posição importante muito tentativa ainda muito tênue que não vai ter condição de mudar nada daqui até a eleição mas que sinaliza talvez a possibilidade de algum tipo de interação mais efetiva para o futuro embora eu acho que a tendência de um governo como esse é realmente se isolar e é realmente tentar resistir do jeito que der apesar dessas pressões que vem de fora se for pegar a relação por exemplo do Lula com o Hugo Chávez você tinha o Marco Aurélio Garcia que fazia o meio-campo lá o Lula nunca tolerou o Thiago achava que era um boqui roto agora ele achava que essa posição do Brasil de apoio era fundamental para garantir um mínimo de racionalidade na Venezuela ele gostava do Évo Morales o Évo Morales ele tinha carinho tinha agora nesse tempo todo a preocupação que veio do Celso Amorim que é o estrategista era justamente não deixar isolada a Venezuela que se recorda até algum tempo atrás era o maior superávit comercial brasileiro era a perda com a Venezuela agora ali o que se criou eles criaram um modelo que o bolsonarismo tentou imitar aqui você pega o início do bolsonarismo os twitters do Olavo de Carvalho do Eduardo Bolsonaro eles falam nós queremos não é o exército que garante a gente é o povo armado junto com o exército peraré peraré assim como na Venezuela mas aqui vai ser para o lado do bem então esse modelo da Venezuela a maneira como eles pegaram a petroleira venezuelana e levaram um grau de corrupção muito grande também mais o bloqueio que vem dos Estados Unidos então digamos que o Brasil deu um tranco um tranco maneiro aí para ver se muda alguma coisa aí nessa nessa maluquice que é o é o chavismo na Venezuela né você levantou um ponto importante porque tem isso os bolsonaristas sempre ficaram acusando os governos do PT de um alinhamento automático na Venezuela e quando você vê o último livro do Celso Amorim por exemplo laços regionais e tal sempre foi uma pedra no sapato não tem um dos termos que ele usa sempre foi muito difícil mas tem a partir dessa ideia de que era preciso garantir que a América do Sul fosse um território de paz e estabilidade para ter crescimento e a ideia de que a Venezuela só ia respeitar certos valores e princípios se fizesse se estivesse integrada a um mercado comum onde outros países pudessem exercer uma pressão sobre a Venezuela então esse é sempre o raciocínio não foi na verdade realmente não tem uma uma afinidade eletiva vamos dizer assim uma afinidade pessoal até porque o Chávez sempre foi foi muito mais um ponto quanto translocado e enfiou o Brasil em várias situações complicadas ao longo desses anos o Brasil como o maior país da região suportou isso até esse momento eu acho que também foi no momento como vocês disseram talvez não influencie as eleições mas aumenta esse isolamento da Venezuela que poderia ter escolhido outros caminhos mas agora estamos nessa encalacrada eu queria levantar um outro ponto aqui também aparentemente o governo também levantou o tom agora mudando de assunto um assunto que diz muito respeito mais respeito a vocês que estão em São Paulo o governo aumentou o tom em relação a Enel hoje ontem o ministro falou em cassação da concessão repete isso hoje eu nasci também depois queria ouvir o coxo vocês acham que há esse risco de se caçar a concessão da Enel e depois revender a empresa eu acho que é um risco total agora é interessante como é que chama aquela musa da privatização Helena Landau o consumidor não quer estatal ele quer respeito agora você criou um modelo de privatização de empresa estatal que é o modelo Jack Welch ou seja eu pego a empresa eu tiro o máximo que eu posso em termos de dividendos e para aumentar os dividendos eu reduzo a manutenção reduzo as pesquisas reduzo o quadro de funcionários e lá na frente como é uma uma concessão eu devolvo a Light da Síria a Light da Síria você pega a Eletrobras vai para esse caminho o que que aconteceu na Enel você tem essa fiação aérea aí você tem aqueles equipamentos aquela de madeira aí para separar os fios isso tem que ter manutenção ela para economizar ela não dava essa manutenção então o que que acontecia quando dava algum problema aí uma dessas peças aí quebrava dava um curto circuito ela isolava aquele pedaço isolava mandava um carro lá trocava o transformador se fosse o caso lá resolvia e continuava o resto se deteriorando quando vem um problema climático mais amplo pega tudo desassistido então eu acho que é caso de cassação sim é caso de cassação e é importante ver também tudo que ocorreu aí o pessoal fala não, mas a empresa privada é mais eficiente porque tem menos sistemas de controle que a empresa pública se tem problemas de politização de empresa pública tem também mas quando você pega a empresa privada para serviço público você tem um conflito entre a entrega do produto e o faturamento e a rentabilidade e a rentabilidade em geral se dá em cima da deterioração do serviço é só pegar o que o Fernando Henrique fez com o setor elétrico o Brasil tinha aí a maior quando começa a entrar na economia mundial a maior competitividade que o Brasil tinha era energia barata ele faz uma privatização que foi um escândalo que a empresa americana Enroy aquelas todas elas abriam uma empresa num paraíso fiscal vinham para cá conseguiam financiamento do BNDES compravam a distribuidora ou a geradora e tudo e davam como garantia as ações dessas empresas então quando veio a crise lá de 2000 de 1999 ainda com o Fernando Henrique veio essa crise arrebentou tudo o Carlos Lessa apanhou feito para conseguir estabelecer uma saída e quem deu a saída para ele foi uma figura que ainda precisa ser reconhecida no país que é o André Araújo o André é um cara fantástico morreu há dois anos atrás um gênio um gênio que passou por aqui um cara que orientou era um lobista mas na melhor excepção do termo aquele cara com conhecimento vasto em geral que sabia como montar as pontas e foi ele que deu a saída para o Carlos Lessa para conseguir estabelecer o mínimo de organização do setor elétrico mas a Enel aqui ela já deu o que tinha que dar manter ela aqui é onde se for só que vai quem é o cara que vai decidir aqui é o governo do estado é o governo do estado então olha outro dia eu acho que tinha garantia do governo federal acho que o governo federal vai poder interferir porque tinha uma parte das ações do governo federal outro dia eu fui fazer uma live aí um rapaz que trabalha comigo que está no Rio de Janeiro sem luz aqui em São Paulo uma moça de periferia sem luz a minha filha aqui no centro de São Paulo sem luz essa deterioração do serviço público não adianta vir dizer que não isso aí são uma má regulamenta se fizer uma boa regulação resolve e resolve gente você pega as organizações sociais pega a organização social não a organização social vai impedir a corrupção do setor público quando você tem um serviço de saúde aqui público você tem um monte de sistemas de controle você não tem quando você tem organização social basta um acerto entre o cara da organização social e o prefeito do governador então a gente tem que rever outro dia eu publiquei um levantamento de países do mundo que tem empresas grandes capitais que tem serviço de energia e saneamento tudo tudo público tudo público que é um outro jogo não é um jogo do setor privado o negócio do setor privado é padrão Jorge Paulo Lema é tirar o máximo possível e depois jogar fora jogar fora o bagaço olha acho que na verdade enfim isso é a crônica da morte anunciada essa situação da Enel a questão é saber se o defunto vai ser enterrado ou não ou seja se o que o ministro das minas de energia ao dar esse tipo de declaração está fazendo é pura e simplesmente brandir uma ameaça ou se ele tem realmente disposição de avançar com esse processo a situação é tão periclitante da Enel em São Paulo que me parece que não vai restar outra alternativa para o governo que não realmente agir dessa forma e sinalizar até vi aí o artigo da Helena Landau referente a isso bem realmente as pessoas querem respeito o problema é que em algumas privatizações tem faltado respeito e essa é o exemplo delas e aí você resolve isso como por exemplo sinalizando para quem for adquirir uma concessão como essa que há sanções para quem não se comporta direito e acho que esse tipo de dissuasão a futuros concessionários é fundamental para que quando houver concessão ela funcione minimamente a contento porque senão fica parecendo que é uma solução mágica você entrega para o setor privado teoricamente mais eficiente mas a gente sabe que na realidade a eficiência que o setor privado busca em casos como esse é muitas vezes a eficiência pura e simplesmente de aumentar os lucros e consequentemente os dividendos dos seus acionistas e isso não redunda em bons resultados para os clientes agora se você cria uma sanção dessa natureza você tem condições efetivamente de fazer com que entre no cálculo a prestação de um bom serviço e que não seja nem só uma ameaça uma bravata consequentemente e nem seja um caso isolado mas que a gente possa tornar isso um padrão a gente tem por exemplo só para continuar ainda com o exemplo de São Paulo certas linhas da CPTM da companhia paulista de treinos metropolitanos aqui que fazem o transporte anexado ao metrô que simplesmente falam semana sim semana também e nada se faz em relação a isso você mantém aquela concessão a operadora continua a operar não providencia um serviço a contento e as pessoas ficam ao Deus dará na hora que você passar a ter esse tipo de sanção isso é previsto em contrato falta disposição nesse caso falta realmente não falta o problema institucional o problema institucional está resolvido a regra está lá em contrato o que falta na verdade é disposição política para agir e vamos ver se o governo federal tem disposição política para agir nesse caso e claro não faz isso sozinho tem que fazer em acordo com a própria agência nacional de energia e aí se a própria agência nacional não for operante nesse sentido aí estamos perdidos porque mesmo o órgão regulatório acaba não funcionando da maneira que tem que funcionar e aí não há respeito que existe lembrando que aí não é estatal é uma estatal italiana ela é privada aqui lá ela é estatal como a telefônica era como a telefônica era lembrando que se se for retomar a concessão ou se uma outra venda da eletropalto será o terceiro dono privado da eletropalto em 20 anos desde a privacização essa privacização que merecia aliás eletropal foi um dos que o Carlos Lessa teve que enfrentar no BNDES ele lembra eu lembro as tabelas que o Carlos Lessa mostrou do top financiamento que o BNDES fez suposto financiamento para o setor ele é dois textos era para compra de ativo um texto só para a expansão da rede que é o que o Nacif levantou que nós estamos vivendo de um tempo para cá e ficou cada vez mais claro é o seguinte o capital privado não quer nem saber também de novas de projetos novos só quer comprar estruturas que já estão prontas e remodelar para aumentar um fluxo de caixa para aumentar o seu rendimento quem não gostaria de algo assim pois é aí fica também mais uma sugestão caso a República de Curitiba um dia exista Helena Landau pode ser a ministra da infraestrutura já montou uma equipe tremenda para a República de Curitiba e Moro presidente Paulo Guedes ministro da Economia Ives Ganda ministro da Justiça Helena Landau ministra da infraestrutura ministra da demolição é isso é isso ótimo bem Nacif ponto obrigado aí por mais um programa queria agradecer que nos acompanhou até agora e até a próxima até a próxima Sérgio até a próxima Nacif até a próxima quem nos oculta e até a próxima o sujeito oculto Cacá vamos Sérgio Couto Cacá e pessoal aí que nos assiste grande abraço até mais um abraço fora da política não há salvação um canal e podcast para discutir política produzido por mim o cientista político Cláudio Coelho e aí